Música Fala corredores, tudo bem? Segundo dia de eventos da Maratona do Rio aqui no Rio de Janeiro Eu estaria correndo 10k, mas você já viu a primeira parte aí Viu que as câimbras fortíssimas de ontem Não, me deixaram assistir pela manhã hoje na TV A transmissão ao vivo da Elite Aliás, que espetáculo transmissão da ESPN E agora vim ver de pertinho Os meus parceiros, que eu estaria correndo essa prova aqui do 10k Enquanto o 10k roda o lado de cá Lá do outro lado, a chegada da Maratona Agora são 9 horas Bora, bora, bora Bora Agora são 9 e 17 Pouco mais de 4 horas de prova da Maratona Vai chegando do lado de lá Enquanto aqui o 10k largou às 8 e meia da manhã Esse aqui já é a metade da prova Muita gente se desafiando É uma largada Um pouco tarde do que o habitual Bora Aí ó Não sei como não te dar, meu povo A gente até para Aê Depois não falta Vamos embora Vamos embora É isso aí ó Um pouco mais tarde do que o habitual Largou os 10k Porque o percurso aqui não tem muito o que fazer Os dois trechos, as duas pistas do aterro ficam tomadas para a Maratona Vai que vai Então hoje vocês vão acompanhar comigo De outra forma O segundo dia da Maratona do Rio Beleza? Vou mostrar os abraços Os amigos A festa Porque não é só a corrida não Virou o Rock in Rio Da Maratona É Um monte de show Um monte de coisa bacana Ativações E tudo mais É um evento Não é mais uma corrida A Maratona do Rio 2023 Realmente se superou em vários detalhes Bora Ao fundo a narração do nosso amigo Gaúcho Ô brabo Bora Vamos lá E a torcida lá em cima E agora então pulamos para o lado de cá Para poder mostrar a chegada da Maratona Muita gente torcendo Agora aí Quase quatro horas e meia de prova Vai chegando o Biel Vamos chegar Vamos Biel Bora Bora Biel Vai sair da Maratona Vai subir Vai sair da Maratona Muita gente vai cruzar essa linha E poder bater no peito E dizer que é maratonista A partir de hoje Bora 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 É o esforço final para chegar É a festa É impossível Vou repetir isso toda vez É impossível não se emocionar Assistir uma linha de chegada De maratona É impossível não se emocionar Assistir uma linha de chegada De maratona Só quem está aqui Sabe o que sofreu para chegar até aqui São seis meses de dedicação Sete meses Abedica de um monte de coisa Para estar cruzando essa linha de chegada Aqui Eu já passei por ela mais de uma vez E toda vez É uma emoção diferente E para eles Esse ano não choveu Eu falei que não ia chover Aí ó As fotos lindas estão garantidas Parabéns maratonistas Vocês merecem As mulheres muito mais Com todas as dificuldades para treinar E completar uma maratona Merecem o dobro de aplausos Oi Faltam quatro Aqui é o porta Olha o homem ali O filme que é lobby ultra 2023 Baga um show Recebendo as guerreiras Programa quilometragem Está ali Filmando tudo Melhor cobertura da prova Depois acessem lá Programa quilometragem Bom demais Um abraço Que espetáculo gente Na França Que isso garota Aí sim O Rio Salvador na área Boa Matheus Boa Vai que vai garoto Charzilha Documentos É a galera já olha pro post Parabéns Parabéns Esse momento é você A pista E o post E tudo que ele representa É esse momento pra você Esquece tudo que está à sua volta Traga toda a emoção Que te conduziu Até esse vento final Vem Vem com tudo Sabe por quê? Porque você está completando a Maratona do Rio E ooooh O Rio das Cruzes O Rio das Cruzes Parabéns A emoção grossa O sorriso surge As histórias que conduzem Os atletas até a linha de chegada Parabéns 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 Cinco horas Cinco minutos De prova E a galera Vem com tudo Parabéns Quero assistir A chegada da sua vida agora Você mira no post Que vai Porque ele é seu Esse post É exclusivamente Pra você Pra história Que você traz Até ele Capricha nessa chegada Vem com tudo Vem pra completar A Maratona do Rio Michelob Ultra 2023 E se é a primeira vez Que você completou a Maratona Sim Você é Maratonista É Gaúcho Acaba comigo na locução Meus amigos Que espetáculo Em 2014 A Maratona do Rio Ainda era no mesmo dia Não tinha o desafio ainda Eu corri a meia Maratona E vim assistir A chegada da Maratona Os amigos chegarem A energia que você pega Depois que você assina A chegada É tão absurda Porque eu falei Eu quero isso pra mim O ano que vem Em 2015 Era eu cruzando a linha De chegada Da minha primeira Maratona Lá pra cá Foram 12 É um negócio absurdo É um negócio absurdo Passa muita coisa na cabeça Que lindo Que lindo Espetáculo E esse visual É um esculacho É ou não é A Maratona mais bonita Do mundo Muita gente chegando Muita gente chegando Muita gente na torcida Muita gente na torcida Também Aproveita e basta aí Basta no perte Fala barulho Deixa eu ver Fala barulho aí Me mostra aí Vamos lá Vamos devagar Vamos devagar 21 21 caras 42 caras Ai que saudade do desafio Muita um mosaico em casa Bota bonito lá Vou botar Foi fácil? Foi fácil não Doeu Doeu mas a gente teve apoio da família A gente trouxe a família toda Esposa a 4 filhos Então deu tudo certo Foi muito legal Agora recuperaram Tão uma amiga logo na minha conta lá E parabéns Ano que vem tem mais Parabéns Parabéns Dispersão Todo mundo aí Meio manquitolando Mas a medalha tá no peito É o que interessa E aí tudo certo Seguiu o teu modelo Que eu guia lá Ajudou Ajudou Ai que susto Ainda bem Se pá que não ajudou Nossa senhora A hora de apanhar agora Fora as câmeras Todo mundo muito bem Estranha 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 Abaixo de água 4 Tranquilo Já estrearam o sub 4 Porque o percurso Deve ser rápido O percurso Pô O percurso ficou tranquilo Um pouquinho lento Foi a parte do centro ali Que é um pouco estranho Mas é isso mesmo O início é pra ficar um pouco malento Pra ninguém quebrar É propósito tal É propósito tal É propósito tal O que vai fluindo ali Vai melhor Vai abrindo É isso aí Um iniciozinho mais lento Pra segurar a galera E depois saltar Aí isso que eu gosto de ver Parabéns Bate aí Bate aí Bate aí Vai barulho Quero ver barulho Você que falava Que corrida é bobeira Que corrida é não sei o que Gastar dinheirinho com tênis Gente Ele é meu amigo pessoal De mais de 15 anos Tá Não Não vem achando Que eu tô sacaneando Ele não Eu posso falar Porque é meu amigo pessoal E começou a correr Por causa dela E agora É você Me fala agora Morde a língua aí Morde a língua aí Que corrida é bobeira Já era E aí A quanto tempo você corre Dois anos Dois anos Do zero Ao desafio Ex-fumante E aí Começou a correr Já era Tomou gosto Vai embora Já tem a próxima Muralha Muralha E a senhorita Que correu ontem Cadê a medalha Ah Fui em casa Foi bem ontem Foi Graças a Deus Hoje foi acompanhar O pessoal lá na praia Hoje fiquei torcendo Pro pessoal Dos 42 Deu saudade Deu saudade Ano que vem Muralha tá aí Não Ano que vem de novo aqui Muralha calma Calma Ano que vem Vocês voltam Com certeza Parabéns Obrigado Como que corre o desafio E não traz a medalha Do 21k Pra tirar a foto É menos peso Pede alguém emprestado Pra tirar a foto Tem que tirar a foto Valeu Deu certo Obrigado pelos post aí Excelente Pra quem aí de fora Foi Ajudou Muito Muito mesmo Tava certinho o percurso Sempre Sempre certinho Valeu mesmo Parabéns Obrigado Valeu Um abraço Vamos então mostrar um pouco da festa Que aqui agora A festa não tem hora pra acabar E aí eu posso prova Fila ali Pra que? Tirar foto com o número de 10k Galera de 10k Aqui a fila é pra tirar foto Com o 42k Todo mundo na fila É mais fácil correr É mais fácil correr ou tirar foto? Ah Tira foto Ah Depois de correr com a medalha Vai na foto Parabéns hein gente Parabéns 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 Excelente corrida Aí isso aí Já fala pra inscrição ali Ano que vem tem de novo Vamos ver como é que tá aqui agora a hora do show Porque tem um monte de show Vamos lá Tá faltando mostrar essa medalha que também tem no evento Bonita a medalha né E aí Como em Porto Alegre semana passada Agora aqui Como é que é trabalhar praticamente no percurso todo dia E vê essa galera aí É Bom dia pra todos Eu sou o Marganes Diretor da Acessoria Estadística de Manes Cara Isso aqui é uma festa Reúne todo tipo de corredor Corredor Raiz Corredor Nutella É o maior festival de Corredor da América Latina É super importante agregar esses valores Em todas as provas Um percurso muito bom Alegador Foi só no Rio de Janeiro toda semana Então tá excelente A medalha é show de bola É isso aí Tamo junto Bora Pra frente Parabéns Obrigado Atenção A vantagem da Casa Maratona ser aqui A Expo Hoje é domingo Acabou a prova A Expo continua funcionando A Casa Maratona também Então quer comprar essa última lembrança O pessoal aí que se empolgou e tal E quer fazer a pré-inscrição pra ano que vem Consegue fazer ainda E é festa Ninguém vai embora agora O ano passado ele faz aquela chuva E esse ano nesse sol Não é todos os dias que a gente tem a oportunidade de fazer isso Pegar na mão o troféu de Maratona do Rio Troféu dela Ela estreou em Maratona E fez isso Tô muito feliz Tô muito feliz com a estreia Gostei muito de correr uma Maratona E só agradecer a Tony Essa torcida maravilhosa Essa cidade maravilhosa E que venham muitas Maratonas E vamos melhorar cada dia mais Tinha que ser mineira Tinha que ser mineira Tinha que ser mineira né Fazer o que né Parabéns Valeu Olha que coisa linda Obrigada Aí ó Pra quem não viu a postagem Olha só As medalhas desse ano Se encaixam Aqui é o 5K O 10K O 21K O 42K E o desafio Olha o detalhe aqui ó Lindo essas medalhas né E o ano que vem Já vou avisando O 5K vai pra quinta-feira Então vai permitir Que mais pessoas Peguem mais medalhas Da prova Bacana né Aí ó Elas se encaixam Não aguento mais te ver Não aguento mais te ver Não aguento mais te ver Fazer isso Pra que isso Semana passada Você tava onde? Eu tava em Porto Alegre Fazendo o desafio O desafio lá Correu o que? 21 no sábado 21 no sábado E 42 no domingo Que dia foi? Semana passada né? Semana passada agora Ah tá E uma semana depois Você tava fazendo o que? O desafio no Rio Cidade Maravilhosa 21 ontem 42 hoje Você é um dos poucos Brasileiros Ou poucos corredores Que conseguiu essa façanha Ah mas eu vou te falar Eu soube agora Que as medalhas Se encaixavam Com todas as distâncias Se eu soubesse Antes eu tinha feito Todas elas Mas não conversa comigo né? Ah desculpa Perdão Sem querer mano Não me liga quase a hora nenhuma Não conversa comigo o dia inteiro É porque você é um pouco dramático Ah tá bom E o ano que vem? Ano que vem é 3 dias de prova Pronto Aí ano que vem eu faço Todas as distâncias Inclusive já conversei com o Gui E você foi também? Vou também Óbvio Quanto ano que vem você correu? Corri 21 Cadê a medalha? Pô tá no hotel Isso é possível? Não Até porque a medalha tem que almoçar Tem que passear com a medalha Tem que dormir com a medalha Ano que vem Ano que vem Você tem que comer a medalha Linda e maravilhosa Pra mostrar pra vocês E com o Mickey Love Então Olha aqui essa medalha A Mickey Love Vai até o ano que vem De novo pra galera aí A ideia é que tenha muita Mickey Love gelada pra galera Aí sim ó Aí Aparece com a medalha Tem um pouco com a medalha aí Eu tô com um pouco na medalha Eu posso emprestar Tá humilde igual a Pink Exatamente Exatamente A humildade bateu No quadro dá muita moral né Tô aprendendo com ela mano Já passa no Raio X Com a medalha na mão Pra não ficar travado hein Fechou Bora Recife Saudade Recife Se você Se você achou que o evento foi bom Essa é a equipe Que faz acontecer A Maratona do Rio Um abraço a todos eles Que de alguma forma Participaram pro evento ser O sucesso que foi Um abraço a todos eles Sem eles Não seria o sucesso que foi Meus amigos Estamos indo embora Ó A loja da Adila sendo desmontada É muito engraçado Eu vim aqui na segunda-feira E vi montar E agora a gente tá indo embora São 15 14 de domingo E a gente tá vendo agora A desmontagem ó Já não tem mais As mesas de entrega De kit Já não tem mais Muita coisa A Mariana da Glória Já tá voltando a ser O normal dela Que é ficar vazia Pra outro evento Certamente né Então ali os barros Já estão ali ó Hoje é o último dia do feriado Então É muito engraçado A gente ver O final do evento né Como todos os anos A gente é expulso do evento A gente foi expulso hoje de novo Pra variar Então Muito feliz de ter participado De tudo novamente Muito feliz de ter Contribuído de alguma forma Com a informação pra vocês Fiquei muito chateado De não ter conseguido correr Os 10k hoje Vocês viram Eu tava com muita cãivra Ontem Cansaço de ter viajado Semana passada Corrido em Porto Alegre Vindo aqui pra Expo A gente acha que não cansa Mas cansa demais Vim aqui pra Expo Eu vim aqui na Marina Essa semana quatro vezes E aprendizado Fazer o que né Mais feliz Que eu conversei com muita gente Muita gente agradeceu As informações Os vídeos Muita gente estreou Confiou nas informações Que a gente passou Então Muito satisfeito Com o resultado de tudo Muito feliz De todo mundo Ter tido uma boa experiência Esse ano Ano passado A gente teve o problema Na dispersão da prova E esse ano Graças a Deus Deu tudo certo Tudo dentro do planejado Pra deixar uma experiência E uma imagem boa pra você Tanto que a gente tá indo embora agora Que a gente foi expulso Porque senão Ninguém queria ir embora Porque o evento realmente É um evento espetacular Meus amigos Tá aí então Eu fiz a imagem aqui Na quinta-feira E vou então Encerrar o vídeo também Nesse mesmo ponto Na porta da Casa Maratona Que é a nossa casa Que vai estar reaberta Pra vocês Em 2024 Já tem pré-venda Eu não sei Se eu coloco O QR Code Aqui nos comentários Do vídeo Porque eu não sei Se já vai ter acabado Porque Colocou aqui Eu visei pra todo mundo Postei no Instagram Então fique ligado A Maratona do Rio 2024 Já tem data É o primeiro final Semana de junho Muito provavelmente O 5K Vai acontecer na quinta-feira Então anote aí Bacana Já pensou? O sonho da Maratona do Rio Desde que mudou Pro feriado de Corpus Christi É ter 4 dias de prova O 5K na quinta O 10K na sexta O 21K no sábado E a Maratona no domingo Vai chegar lá em breve Então se botar o 5K na quinta Realmente É o último passo Antes de fechar Os 4 dias de prova Já pensou? Bacana, né? Meus amigos Vamos então Bora pra casa Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilhe com os amigos Compartilhe com todo mundo Que quer correr A Maratona do Rio Fica com medo do calor O percurso plano Rápido Vocês viram aí Aqui a prova acontece No outono pro inverno Então não é calor Não faz 40 graus Aqui o ano inteiro A corrida largou aqui A Maratona 5 horas da manhã O pessoal correu no escuro O maior tempão Então ó Venha correr a prova Que é uma excelente prova Pra estrear Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Porque a gente pode continuar Fazendo vídeos como esse Informação da prova E de outras provas também Não é só aqui do Rio não Ó Se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Você é notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais Quem acompanhou no Instagram Ficou por dentro De muita informação Em tempo real Mostrei percurso Mostrei clima Temperatura Mostrei tudo Então acompanha nosso Instagram Que você não fica de fora De nada Certo? Meus amigos Até o próximo vídeo Até a próxima Valeu Tchau